Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Livre Café. Hoje o assunto aqui no canal é Susan Sontek. Eu li este livro aqui, este livro é uma entrevista que a escritora deu para a revista Holmstones. E lógico que quando foi publicada a revista não estava 100% na íntegra todo o texto lá. Parece que se não me engano a Holmstones publicou em duas partes, algo assim. E aqui a gente tem toda a entrevista que foi feita com ela na época. E é uma entrevista fantástica, fantástica, fantástica. Este livro é lançamento da Editora Autêntica, a tradução é do Rogério Bertoni. Está muito legal este livro e eu demorei até para falar sobre ele. Eu li ele no mês passado, mas eu queria arrumar um jeito, um modo bacana de falar sobre este livro. E eu pensei, poxa, mas não dá para resenhar, né? Como é que eu vou fazer a resenha de uma entrevista? Então, eu decidi fazer esses cinco motivos, as cinco razões para você, assim como eu, conhecer a Susa Sontag. Gente, essa mulher é incrível! Só pelas respostas que ela dá para o entrevistador, e aqui também muito importante falar o quanto o entrevistador foi genial, porque ele não faz aquelas perguntas clichês de entrevista, né? Pergunta qual é o melhor livro, qual é o melhor momento, qual é a sua inspiração para escrever tal livro. Não tem esse tipo de coisa, sabe? Então, é uma coisa muito mais profunda. Então, isso é muito legal, é muito interessante e é um livro que você lê muito rápido. É uma leitura vorácea, é uma leitura forte e, ao mesmo tempo, é uma leitura entupida de informações. Tem muitos momentos que você lê o livro e fica, assim, insatisfeita de ter conseguido, de ter tido a oportunidade de ler um livro tão bacana e conhecer uma mulher tão maravilhosa. Enfim, vamos aos cinco motivos. Eu separei aqui, coloquei alguns marcadorzinhos aqui, sobre esses cinco motivos. Então, são partes do texto que eu tirei, eu vou falar brevemente sobre essas partes com vocês, né? Para vocês tentarem entender todo o amor que eu estou sentindo pela Susan. Que mulher fantástica! Ela é americana, tá? Vou colocar aqui embaixo a data de nascimento e a morte dela. E, assim, é preciso conhecer essa mulher. Eu estou maluca para ler os livros dela. Eu sei que ela escreveu algumas coisas de não-ficção e também alguns romances. E, com certeza, vai ser uma leitura que eu vou encaixar em 2016, porque já virou obrigatório, assim, para a minha vida de leitora. Enfim, logo no começo, no prefácio, a gente sabe de um conto que ela escreveu. O nome desse conto se chama Uma Carta para Borges. E esse é o meu primeiro motivo, porque esse conto, ela fala sobre livros. Então, você vê que ela é uma pessoa apaixonada pelos livros. Então, você já ama e o mais bacana, né? Você já tira qualquer tipo de insegurança que você tenha com o livro, né? Uma pessoa que ama livros vai ler um livro sobre uma pessoa que ama livros também. Amor, né, gente? Incrível. Eu não vou ler tudo aqui porque o texto é muito grande, tá? Mas, ela fala o seguinte. Alguns pensam que a leitura é apenas uma forma de escapismo, uma fuga do mundo real, cotidiano para o mundo imaginário, o mundo dos livros. Mas os livros são muito mais. São um modo de sermos plenamente humanos. Então, aqui, logo nesse início, a gente já fica maravilhado, porque a gente sabe que vai conhecer uma pessoa que é apaixonada pelos livros. Enfim, então, esse é o meu primeiro motivo para ler Susan Santega. Mulher é apaixonada por livros, gente. Não é sensacional? Enfim, vamos ao segundo motivo. A Susan, ela teve câncer e, a partir dessa doença, ela começou a fazer muitos questionamentos. Essa é uma das partes, assim, mais interessantes, mais profundas dessa entrevista. E saiu, né? Surgiu, a partir da doença que ela teve, uma obra de não ficção chamada A Doença como Metáfora. Então, você vai conhecer bastante, né, sobre... Bastante não, vai conhecer um pouco sobre essa obra e vai ficar muito curiosa como eu estou. E aqui ela solta várias ideias diferentes e conceitos diferentes de como a gente lida com a doença, né? Como o ser humano é a partir do momento que ele está doente. Então, você começa a perceber que você está diante de uma mulher muito inteligente, de uma mulher muito perspicaz, uma mulher extremamente dominante do conteúdo que ela está falando, assim. Ela é muito eloquente, assim. Então, você descobre isso logo de cara e fica apaixonada, assim, como eu. Eu acho que dificilmente o pessoal vai ler esse livro que não vai amar, gente. De verdade. Incrível. Enfim, o que ela fala? Se a gente não pensa nas coisas, acaba sendo o veículo dos clichês do momento. Mesmo dos mais inteligentes, né? Então, a doença, ela fala que há muitas metáforas sobre a doença, né? A gente fala que a doença é algo do mal, é algo do demônio, é algo que a pessoa está condenada. Enfim, então ela vai trabalhar com esses conceitos, essas metáforas que as pessoas usam para a doença, né? Então, ela vai quebrar um pouco isso daí de uma forma incrível. E claro que o entrevistador acaba questionando ela, né? Sobre como ela conseguiu, num momento tão delicado da vida dela, escrever justamente sobre doença. Esse é o segundo motivo. O terceiro motivo, então. Susna Sontag é feminista, gente. Então, ela dá aqui alguns exemplos de coisas do cotidiano dela que mostram por A mais B o quanto ainda o mundo é machista. E o quanto o machismo está intrínseco, né, gente? Então, eu acho que todo mundo, em algum momento, já cometeu alguma atitude machista. Sem querer, algo que está no inconsciente, parece que é uma coisa impregnada, né, dentro de nós aí, conforme já passou tanto tempo da história, a sociedade do jeito que ela é. Então, tem muita coisa que a gente sente, a gente acha, a gente pensa, a gente sofre por isso, a gente se condena por isso, né? Mas, na verdade, é o machismo ali que está imperando em tudo. Então, ela fala sobre isso e também com muita clareza. Ela dá um exemplo entre ela e os amigos, uma conversa de bar que acontece um momento que uma mulher, que até então ninguém imaginaria que seria machista, faz um comentário machista, mas um comentário inconsciente e tal, então ela conversa, né, com o entrevistador sobre essa inconsciência, né, sobre o quanto, às vezes, a gente tem atitudes que, às vezes, não acondizem com o que acreditamos. Outra coisa importante também, quando você lê essa entrevista da Susan, você tem certeza que ela está conversando com você. Então, é uma conversa que você tem com ela, você até esquece do entrevistador, é você e a Susan conversando de assuntos muito importantes, assuntos muito bons, assuntos que vai colocar coisinhas aí na sua cabeça, que é muito legal. Então, a gente vai agora para o quarto motivo. De novo, o assunto metáfora. Ela fala sobre purificação da metáfora. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, mas eu fiquei muito interessada, né, porque a metáfora é um recurso muito usado na literatura. E, geralmente, a gente acha bacana quem usa a metáfora, né, a gente acha legal, acham a pô bacana, né, se você usa umas metáforas bonitas e tal. Aqui, ela vai questionar um pouquinho essa metáfora. Então, é bacana porque faz a gente sair do lugar comum, faz a gente repensar vários conceitos, várias ideias, várias situações mesmo de quando a gente está lendo e o que faz a gente considerar uma leitura boa ou não por conta dessas metáforas. Então, essa história da purificação da metáfora eu achei incrível e, com certeza, vou pesquisar mais a fundo, disso até para conversar mais a respeito com vocês. Mas, resumidamente, ela fala o seguinte. As metáforas são fundamentais para o pensamento, mas não deveríamos acreditar nelas quando as usamos. Deveríamos saber que elas são uma ficção necessária ou, talvez, não uma ficção necessária. Enfim, é de se pensar. Metáforas, a gente usa tantas metáforas que muitas delas já viraram clichê. Eu acho que eu acabei gostando muito disso porque clichê na literatura é uma coisa que me incomoda bastante. Dá muito para não permanecer esse assunto. Por isso, é o quarto motivo para a gente ler Susan Sondack. E o último motivo é o motivo mais amor de todos, o motivo mais lindo. Eu já falei que o primeiro motivo é porque a Susan gosta dos livros. Gente, mas ela não apenas gosta dos livros, ela ama os livros, ela idolatra a literatura, ela ama. E o mais incrível, ela gosta dos autores, que a gente gosta também. Então, você se identifica, você quer ser amiga da Susan Sondack. Eu quero ser amiga da Susan Sondack. Vou citar alguns nomes aqui. Kafka, Jane Austen, Stendhal, Jack London. Gente, só nome importante, só nome incrível para a literatura, que foram a base da Susan Sondack. Ela até fala aqui de outros escritores que eu nem conheço muito bem, mas citei esses aqui que eu conheço. E, para fechar, o quinto motivo, olha que coisa mais linda que ela fala da leitura que ela fez do livro Os Irmãos Karamazov. Quando ela terminou a leitura, olha que incrível que ela falou. O livro é uma obra das mais emocionantes, apaixonadas, inspiradoras, sublimes. Fiquei flutuando semanas depois de ler e pensei, é inacreditável. Agora sei por que eu devo viver. Gente, como não amar Susan Sondack? Foi difícil chegar nesses cinco motivos. Tem muito outros motivos. Eu acho que cada pessoa que lê esse livro aqui vai descobrir outras coisas. Mas, enfim, esses são os meus motivos. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais informação sobre o livro, deixem aqui nos comentários que eu respondo a vocês. E até o próximo vídeo. E não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Até o próximo. Tchau.